Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Neste domingo, na Venezuela, o plebiscito idealizado pelo ditador Nicolás Maduro sobre a anexação de 70% do território da Guiana terminou com aprovação de 96%. O canalha simplesmente fez um referendo interno em seu país para decidir o destino de outro país. A disputa pelo território guianês, chamado de Esequiba, vem desde o século XIX. Em jogo estão cerca de 11 bilhões de barris de petróleo e uma grande quantidade de outros recursos naturais presentes em cerca de dois terços da área do país vizinho. Hoje, cerca de 125 mil pessoas vivem na região. Na sexta-feira, dia 1º de dezembro, os juízes da Corte Internacional de Justiça da ONU em Haia decidiram por unanimidade que a Venezuela não pode tomar medidas para anexar a região da Guiana e Esequiba e que tanto o resultado quanto a própria realização do referendo vão totalmente contra as determinações da Corte. No entanto, Maduro defecou e andou para a ONU. No início desta semana, falando à Assembleia Nacional Venezuelana, já anunciou a criação de uma província na região que está prestes a ser invadida. No pronunciamento, o ditador fez uma série de decretos, designou um general como autoridade única da Guiana e Esequiba, anunciou a criação de zona militar de defesa e ainda apresentou um novo mapa da Venezuela, já com um novo território anexado. Asumou a responsabilidade de um conjunto de acções e decisões que procedo a anunciar. Se crea a zona de defesa integral Guiana e Esequiba, com três áreas de desenvolvimento integral. De signo, de maneira provisional, até tanto se discuta e aproba a lei orgânica, ao maior general Rodríguez Cabello, como autoridade única da Guiana e Esequiba, e terá sua sede política administrativa no povo de Tumeremo. Procedamos a publicar e levar a todas as escolas, liceos e universidades do país o novo mapa da Venezuela com a decisão do domingo 3 de diciembre. Só que tem um pequeno detalhe. Existe um outro país que está no meio do caminho para essa empreitada insana. O Brasil. Não tem como Maduro invadir a Guiana sem o apoio do Brasil, visto que para uma incursão terrestre, o exército venezuelano teria que necessariamente passar pelo norte de Roraima, que faz fronteira tanto com a Guiana quanto com a Venezuela. Isto porque toda a região na qual Venezuela e Guiana compartilham fronteira é uma área de mata densa e fechada, que inviabiliza o avanço das tropas. Em coletiva de imprensa, o presidente da Guiana, Irfan Ali, avisou que as forças de defesa do país estão em alerta total e em contato com o Comando Militar Sul dos Estados Unidos. Inclusive, nesta quinta-feira, aviões dos Estados Unidos e da Guiana começaram a sobrevoar a região em exercício militar. O presidente guianês também afirmou que está contando com o apoio do Reino Unido, da França e do Brasil. Bom, acho que alguém precisa avisar esse pobre coitado que o ex-presidiário que ocupa a presidência da República colocou o Brasil no eixo do mal e é amigo de longa data do ditador que quer invadir seu país. Inclusive, o recebeu esse ano com todas as pompas de chefe de Estado. Além disso, enquanto essa guerra está prestes a estourar na fronteira norte do Brasil, as nossas decadentes Forças Armadas estão fazendo o workshop de tranças na Gô. No vídeo de hoje, vamos tentar entender toda a verdade e os detalhes mais bizarros que estão por trás deste conflito que o ditador amigo do Lula resolveu tirar da cartola faltando alguns meses para as eleições venezuelanas. Mas antes, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Bom, você já deve ter percebido que os vídeos aqui do canal não são interrompidos por propagandas. E isso acontece porque o canal está desmonetizado. Ano passado, por causa das eleições e para evitar a vitória do Bolsonaro, algumas medidas foram tomadas para minar e calar as vozes conservadoras nas redes sociais. A desmonetização foi uma dessas medidas. E assim, desde setembro do ano passado, eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Diante disso, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix, arroba yahoo.com Luiscamargopix, tudo junto, luiscomz, arroba yahoo.com É só ponto com, não tem BR. Lembrando que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pela imprensa, que é financiada pelas propagandas oficiais do governo Lula. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora, eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. De acordo com dados divulgados pela CIA no The World Factbook, a Venezuela é o sexto país que mais investe em forças armadas no mundo. Provavelmente já deve ser o exército mais poderoso da América do Sul. Enquanto a Guiana ocupa a posição de número 152. Nicolás Maduro tem à sua disposição 514 blindados, 545 equipamentos de artilharia, 25 barcos de patrulha, 118 helicópteros, 40 caças e 440 canhões antiaéreos. Boa parte desses equipamentos foram fornecidos pela Rússia. Já a Guiana conta com cerca de 6 tanques blindados, 54 equipamentos de artilharia, 3 barcos de patrulha e 3 helicópteros. Todos esses equipamentos estão completamente defasados. Os tanques, por exemplo, são da década de 70 e os morteiros da década de 40. Enquanto a Venezuela possui um efetivo de mais de 150 mil militares ativos, o exército guianês conta com apenas 3 mil soldados. O que significa que em um confronto, Maduro simplesmente esmagaria o país vizinho. Só que não. A Guiana, além de estar balizada pela ONU, conta com o apoio de vários países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e França. Inclusive, em 2022, os Estados Unidos iniciou uma parceria de cooperação militar com a Guiana. Washington planeja instalar bases militares na região de esse equivo. E já prevendo uma escalada nas tensões, enviou militares do alto escalão do Comando Sul das Forças Armadas ao país para debater a segurança da região. E na quinta-feira, aviões da Força Aérea Americana já começaram o primeiro treinamento militar nos céus da Guiana. Mas o fato mais preponderante é que a maior reserva de petróleo encontrada na região de esse equivo foi descoberta por uma empresa americana. Ou seja, o petróleo que Maduro quer se apropriar pertence à Guiana e aos Estados Unidos. Que por conta das políticas desastrosas de Biden, o país não está mais autossuficiente energeticamente. Mas enfim, durante a realização do referendo na Venezuela, o presidente guianês Irfan Ali disse que a população não deve temer, pois a primeira linha de defesa é a diplomacia e que além disso trabalhará com as Nações Unidas para que as fronteiras fiquem intactas. Bom, como você, pode notar, ele colocou o Brasil como aliado. Porém, até agora, Lula adotou apenas aquela diplomacia de botiquim que condena o possível conflito, só que sem condenar o causador do mesmo. Mas não só isso. Ao ser questionado sobre as intenções de Maduro, o ex-presidiário não poderia ser mais canalha. Disse ser necessário o bom senso dos dois países sul-americanos. Então eu espero que o bom senso prevaleça. Obrigado. Do lado da Venezuela e do lado da Colômbia. E do lado da Guiana. Pedir bom senso a Venezuela, que está ameaçando invadir um país vizinho, e também para a Guiana, que está sob ameaça de ser invadida e perder 74% do seu território, é o mesmo que pedir bom senso a um estuprador e a mulher que está em vias de ser violentada. É absolutamente ridículo. Quem tem que ter bom senso é única e exclusivamente o Nicolás Maduro, que deve respeitar o direito internacional e aguardar a conclusão da análise da Corte Internacional de Justiça, conforme foi determinado no dia 1º de dezembro. Por outro lado, a irresponsabilidade deste criminoso que ocupa a presidência do nosso país pode trazer essa guerra para o nosso quintal, colocando em risco a nossa soberania e os brasileiros que vivem em Roraima. Como falei no início do vídeo, toda a região na qual a Venezuela e Guiana compartilham fronteira é uma área de mata densa e fechada, que inviabiliza o avanço das tropas de Maduro. Também seria possível uma rota pelo mar, mas essa opção tornaria a incursão muito mais lenta e vulnerável a tropas guianesas na chegada ao território. Sendo assim, só sobraria a rota que atravessa o norte de Roraima, na região da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Em face disso, será que Nicolás Maduro vai comprar uma guerra com o Brasil também? Ou será que seu companheiro de Foro de São Paulo vai permitir que o nosso país seja mesmo usado em prol de seu delírio de expansão imperialista? Bom, vamos fazer uma breve retrospectiva da atuação da ameba diplomática que tomou o nosso país de assalto. Primeiro, Lula criou uma baita indisposição com os Estados Unidos quando permitiu que navios de guerra iranianos atracassem em nossa costa. I'm deeply concerned that former U.S. are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin and the Iranian regime. Well, Brazil, Bolsonaro, a pro-American leader was replaced to the Biden administration's cheering with an anti-American radical Lula. and there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed two of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Quando visitou a China e o Emirados Árabes, Lula criticou a hegemonia do dólar nas transações internacionais. Assinou um documento declarando que Taiwan é parte inseparável da China. Passou o pano para a Rússia e afirmou que os Estados Unidos e a União Europeia são responsáveis pela guerra na Ucrânia perdurar. Para completar, em meio a todas essas declarações desastrosas, o ministro das Relações Exteriores da Rússia Sergei Lavrov visitou o Brasil para uma reunião no Itamaraty. A visita foi interpretada internacionalmente como uma confirmação do afastamento do Brasil com relação aos Estados Unidos e um alinhamento ao eixo Rússia-China. Lembrando que a ditadura de Maduro recebe apoio financeiro e militar de Putin e Xi Jinping. Bom, e como a gente sabe, depois do Hamas ter promovido uma verdadeira carnificina em território israelense, assassinando a sangue frio mais de 1.500 civis judeus, incluindo mulheres, idosos, crianças e até bebês, Lula se negou a classificar o Hamas como grupo terrorista e ainda condenou a contra-ofensiva israelense. Ou seja, Lula colocou o Brasil no eixo do mal e jamais vai dar qualquer declaração que vá contra os intentos de seus companheiros ditadores. Mas a verdade é a seguinte, a Venezuela está prestes a ter novas eleições. As várias denúncias de fraude nas eleições anteriores vão colocar a comunidade internacional em alerta, ainda mais agora com esse risco de invasão do país vizinho. Ou seja, o ditador venezuelano terá dificuldade em fomentar uma fraude para as próximas eleições. A candidata Maria Corina Machado, ferrenha crítica do regime bolivariano e principal representante da direita no país, vem ganhando adesão popular e assombrando Maduro. Não é por menos que após o resultado do referendo, o PGR venezuelano Tarek Saab, cumprindo ordens de Maduro, pediu a prisão de vários líderes da oposição, incluindo Maria Corina. Por outro lado, todo mundo sabe que nada eleva mais a popularidade de um ditador ou mesmo de um chefe de estado com baixa aprovação do que uma guerra. Uma guerra une a população em torno de seu líder. Diante disso, sabendo que não tem como invadir a Guiana sem o apoio do Brasil, será mesmo que o Maduro simplesmente inventou toda essa história para morrer na praia e ainda perto das eleições só para se queimar ainda mais com o povo? Ou será que de fato ele já sabe que poderá contar com o Lula em sua empreitada imperialista contra o país vizinho? Bom, tem uma outra hipótese que me passa pela cabeça. Talvez seja uma viagem, mas eu quero compartilhar com vocês. No caso, tudo isso não passa de um teatro. Nicolás Maduro, companheiro de longa data do Cachaça, em troca de alguns bilhões do BNDES, reacendeu essa antiga pretensão de anexar o território guianês para dar ao companheiro brasileiro a oportunidade de finalmente mediar com sucesso um conflito internacional, se tornando o grande responsável por um suposto acordo de paz na região. E isso justamente depois do desastre que foram as suas tentativas megalomaníacas de mediar os conflitos Rússia-Ucrânia e Israel-Ramaz. O Brasil e o Itamaraty estarão à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias. Dito isso, eu gostaria de dizer que nós vamos tratar com muito carinho porque se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. Ou seja, Lula libera bilhões do pagador de impostos brasileiro para a campanha eleitoral de Maduro e este por sua vez o ajuda a deixar de ser uma meba diplomática perante a comunidade internacional. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras considere de verdade ajudar a manter esse canal em prenatividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave pix é o e-mail luiscamargopix arroba yahoo.com Luiscamargopix tudo junto luiscomz arroba yahoo.com Não tem BR. Ou se preferir o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, no Telegram e no Rumble. Arroba Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!